Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e vamos lá, vamos voltar aqui para brincar, isso aqui não precisa mais né, vamos retomar aqui exatamente de onde paramos no episódio passado, então dei toda a entrada do material aqui, a amônia já está disponível aqui para ser retirada, a entrada do hidrogênio ficou por aqui, a gente pode até dar um miguezinho no hidrogênio aqui pelo cantinho, aqui e encaixa ele aqui, pimba, aí, certo? Ou então até virar ele né, colocar ele aqui assim daqui para cá, faz um corte aqui cirúrgico e encaixa aqui, certo? E aí nós vamos usar a entrada do hidrogênio e a amônia vai fazer a curva e vai ir para lá, certo? Aí aqui, o que falta aqui? Falta água, tem que ter uma entrada de água aqui e esse cara aqui, eu acho que ele está virado para o lado errado, nós podemos mudar aqui a posição dele, peraí, vamos mudar a posição dele vamos mudar ele para o lado de fora, põe aqui, tira isso aqui, certo? Vamos virar ele para o lado de fora, deixa eu só tirar essa tubulação daqui e aqui só vai passar água para o lado de lá né? Ih, caramba, cadê ele? Joguei fora, misturador 2, aqui não é isso? Exatamente isso, ele vai processar biomassa, já está certinho, só falta o elevadorzinho para ele aqui ó, a posição dele está perfeita que aqui é o elevador a granel, assim, só que ele está invertido Pronto! Entra biomassa, sai composto, tá? Para o lado de cá, acabou E... Vamos lá, água agora, aqui a gente já garantiu a produção da amônia, né? Agora vamos colocar aqui a água No episódio passado, da onde eu tirei que o eletrolizador fazia amônia, né? Da onde foi que saiu isso? Vamos lá, mais um armazenamento aqui, assim, certo? E aqui a água É... Eu vou colocar manter cheio, mas o ideal é que chegue a tubulação por aqui, né? Tipo, tubulação de hidrogênio e tubulação de... Esse é o correto Hum... Esta água... Encaixa aqui Né? Vamos fazer direitinho? É aqui? Não, é um para trás Mais um Pronto, perfeito Entrada de água, a água vai ser distribuída Pra lá E aí falta só o que aqui? Amônia e oxigênio Eu deixei pra plugar o oxigênio depois, né? Porque nós temos um problema aqui Que ainda tem que ser retirado O... CO2 daqui Eu ainda não decidi O que fazer com esse CO2 Então Eu vou deixar Pra vocês decidirem aí na base de vocês Né? Então nós só vamos Despejar esse CO2 Porque também não é tanto, tá? É... 3 aqui por cada produção, ó É... Apesar que aqui é 12 cada uma, né? Aqui nós estamos falando de... 48, só aqui, ó E aqui é outra receita Bom, de qualquer maneira É com vocês aí Só vou puxar a tubulação E vai tirar esse CO2 daqui Que ela, no caso... Nós vamos passar ela por último Tá? Deixa eu fazer a tubulação agora aqui de amônia E ela vai passar na altura 2 Ela vem por aqui, ó Opa! Plugou aqui Errado? Completamente errado O que que aconteceu? Nossa, ela já plugou direto Tá de sacanagem, pô? Quer me lascar? Tira isso aqui Beleza Vamos lá 2 de altura Tira o encaixe E nós vamos passar ela por aqui, ó Até o final Igual essa aqui, ó A gente só tira o rabichinho aqui do final Vamos fazer agora os encaixes da amônia primeiro Então, certo? Porque aí o oxigênio consegue encaixar aqui, ó Poderia até fazer já o do oxigênio também, né? Assim, ó E aí eu tiro só esses dois finais aqui, ó Sai fora Sai fora Agora é só encaixar os dois Amônia por baixo Oxigênio por cima Tanto faz inverter, né? Porque Final das contas vai ser as mesmas entradas Prontinho Esse lado É isso Aí A amônia do lado de cá Ela vai passar Com 3 de altura também Só que pelo meio A amônia do lado de cá Então, esta amônia Que vem daqui Ela vem em linha reta pra cá Por que que eu tenho que passar ela Pelo meio? Porque eu preciso de espaço pra puxar a tubulação daqui, ó Senão ele vai dar a volta aqui por trás E aí eu prefiro que venha assim Peraí, que deu zica aqui É 3 de altura, filho Que você tá Vem até aqui E aqui é a mesma coisa, ó Um pra amônia E um pro oxigênio Certinho Tira esse rabicho aqui Perfeito Peraí que ainda tem que puxar a amônia pra outro lugar, né? Não esqueci, não Agora que eu Eu lembrei Opa O que aconteceu aqui? Inverti Peraí, pô Amônia aqui E oxigênio aqui É... Vai amônia aqui também, ó Ah, então eu não tirava o rabichinho, né? Mas aqui eu posso passar com 2 de altura Só apertar o R aqui Pra ele Identificar qual que é o local aqui Que eu quero passar Peraí, por que que ele não tá passando aqui pelo meio? Aí, eu quero assim, ó Aqui não dá pra encaixar Ih, peraí Aí, assim, ó Aí, agora sim Puxo a linha reta pra cá Ficou bonito Olha aí E daqui encaixa aqui, ó Não Não é aqui Não é aqui não, pô É aqui, ó Aqui Tá maluco, Marcelo? É... Já tá feita, né? A tubulação Da amônia No caso É qualquer uma dessas duas Que eu quiser escolher aqui, ó Vou pegar a de cima Só inverter tudo aqui, ó Inverte 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 E... Deixa eu trocar esse finalzinho aqui Que ficou estranho Aqui pra cá Daqui pra cá E aqui Assim, ó É que tá Tem que inverter aqui, peraí Senão ele não aceita a conexão Inverte Daqui pra cá Ô, meu filho Ajuda nós Não, ele fez a curva pra cima De qualquer maneira Deixa eu tirar esse rabichinho aqui pra cima É ele que tá me atrapalhando E aqui também Ah, agora sim Aí, beleza Então Amônia E esse duto aqui Ele ficou responsável pelo floreto, né? É isso Então a amônia Veio por cima Que pode pegar daqui, ó Esse é o duto da amônia Encaixa aqui, ó Quase que perfeito Então Amônia Peraí Que esse duto aqui Ficou Desconectado Por que que esse duto Ficou desconectado? Vou refazer ele aqui Aí, agora deu certo Não sei porquê Mas ele ficou desconectado Então Entrada da amônia Garantida Falta o floreto E... Nós vamos colocar ele Aqui, né? Aqui, ó Certo? E ainda sobra espaço Pra tirar a medicina Tudo isso pra tirar Essas quatro fábricas aqui Meu Deus Tá bom Aqui, ó Floreto Certo E... Acabando, hein? Tá acabando Calma aí Eu acho que acabou Peraí Vamos fazer uma conferência geral aqui É... Tá bom Medicina 1 Temos a entrada Do equipamento médico E temos a entrada Do desinfetante Medicina 2 Temos a entrada Da medicina 1 E do antibiótico Que tá vindo Dessa mega produção Aqui embaixo Aqui Medicina 3 Temos a entrada Da medicina 2 Anestésico E morfina Tá boa, gente Dá até pra mudar Isso aqui Pra ficar mais legalzinho A gente pode Pro lugar Peraí A gente faz uma saídinha Pra cá Toda essa medicina Vem pra cá E a gente pode inverter Esses dois aqui Pra ficar igual Recorta aqui Vira eles pra cá Aqui, né? Vai puxar até mais pra cá Aqui Isso aqui sai fora Isso aqui Sai fora? Na verdade Não, né? Só tá invertido Aqui Vamos recortar ele E colocar ele do outro lado Assim Isso aqui não existe Pronto Aqui Uma esteirinha E aqui Pluga daqui Pra cá o vidro E... Caramba Deixa pra cá E pra cá Perfeito Tá Então vamos fazer agora Alguns detalhes aqui Vamos colocar a medicina Saindo pra cá Então, ó Deixa eu tirar isso aqui Daqui Vamos finalizar ela aqui Então, assim Eu inverto Peraí Vamos Tira aqui Vamos colocar Um elevadorzinho plano Aqui Altura máxima Plug aqui E plug aqui Copia esse elevador E coloca ele aqui, ó Aqui invertido E aí Aqui a gente só puxa a esteirinha Daqui pra cá Coisa linda De papai Olha que beleza Olha que legal Olha que bacana Certo Certo Agora só falta o CO2 Não é isso? Então Medicina 3 vai ficar aqui, ó E não é Medicina 3 Pra Ninguém botar defeito, viu? É medicina 3 Pra dar com pau em doido Tá 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 Então aqui Hidrogênio E nitrogênio Vai ser produzido Tranquilamente E vai me dar um resultado Aí de Exatamente a quantidade Que eu preciso De amônia Pra se tudo estiver Funcionando no máximo E aí Eu vou deixar Pra vocês aí Certo? Essa bola Aqui, ó Peraí Onde é que tá a saída Do CO2 Dessa desgraça aqui Tá aqui embaixo Ah, é que eu já deixei A tubulaçãozinha ali, né? É verdade, ó Como é que eu vou fazer Essa encrenca aqui? Ó, o filho da mãe Passa por aqui, ó Não passe a esteira Eu vou puxar pra cá É, mas eu não quero por aí Eu quero por aqui, ó Tem mais espaço por aqui, né? Tem um de espaço Sobrando aqui embaixo Se a gente trouxer Ele por aqui Pelo meio assim, ó E subindo aqui Eu consigo fazer Todos os encaixes Por aqui E aqui vai ser A saída do CO2 E... Eu vou colocar Numa chaminé aqui No final E daqui pra lá, galera Cada cachorro Que lamba a sua caceta Cada um sabe onde a... Onde aperta aí o... O sapato na sua base Então... Você dê o destino Que você quiser O seu CO2 Não encaixou? É claro que não, né, Marcelo? Porque a altura aqui Tá errada CO2 aí Cada um faz o que quiser Dá até pra colocar Esse CO2 naquela ali Não tem problema nenhum Mas eu vou deixar aqui Que aí Todo mundo sabe Que é a saída ali do... Aqui nós vamos ter Um armazenamento A granel grande, né? Dessa forma Que ele vai ter aqui Composto Mantenha vazio Certo? Vamos ter aqui Desse lado Uma entrada Da papoula Aqui assim, ó Bonitinha O que ele fez Essa junção aqui? Não fez a curva? Eu sei que funciona, tá? Mas... O que ele tá fazendo? Ah! Tá, porque tá invertido Assim é melhor, né? Acho que assim funciona Aqui temos a entrada Da papoula Mantenha cheio E lá do outro lado Nós teremos a entrada Hum... Não É aqui, ó E aqui Pena de açúcar Mantenha cheio Galera Acho que é isso, viu? Acho que é isso É... Tem que ligar, né? Nesse episódio aqui Tem que ligar O negócio tem que funcionar Tá, né? Vamos ligar ela E funcionar Se tiver tudo certinho Já bota Pra atorar Já Bom, se você quiser E você não tiver problema De despejar o seu CO2 Tá? Você pode Conectar Essa... Esse... Essa tubulação Aqui, ó Tá? É uma opção também Vou até deixar pausada Aqui, ó Essa aqui Vou deixar pausada Aqui é o que é que pausa Bom... Vou tirar ela, então Mas pode conectar ela aqui Que aí ela vai Pra saída lá Aí se você quiser aproveitar Em alguma outra coisa Tá nessa chaminé aqui O CO2 Eu acho Que é isso Vamos botar esse troço Pra funcionar? Não Faltou CO2 ainda, Marcelo Você não terminou De puxar a tubulação Do CO2 E vai sair tudo por aqui, ó Todos vão conectar Aqui, ó É isso mesmo Espero que não desica Ali na frente Porque tá entruncado O negócio aqui, viu Aqui pra cá Daqui pra cá Peraí que ele fez Uma curvinha aqui Que não era pra ter feito, não É... Ah, tá É porque quando eu... Peraí Vamos refazer isso aqui, ó Quando eu fiz O outro Eu terminei ali Depois eu subi, né Aqui, ó Só fazer a mesma coisa Que dá certo Aqui a gente Pluga o duto aqui, ó Ele vem até aqui Por baixo Até onde ele vem? Até aqui, ó E daqui Ele vai pra cá E pluga ali embaixo, ó É isso aí Fazendo a mesma coisa Nos outros Daqui ele vem Até aqui E daqui ele sobe Com um de altura E pluga ali Tá uma beleza, hein Se não ver construindo E aqui é a mesma coisa Por isso que é bom Deixar os dutos por último Não tem coisa melhor Do que deixar os dutos por último Aqui pra cá Aqui ele sobe com um de altura E pluga ali embaixo Peraí, sem errar Boa Ixi, ainda falta três ainda Ô, filha da mãe Fez a curva errada aqui Tira fora Aí, agora tá certo Não sei por que ele fez A curva errada Sendo que eu parei aqui Ele tinha que fazer Ah, não Ele fez errado mesmo Eu tenho que obrigar Ele a fazer a curvinha Pra cima Pra ele encaixar ali Trabalha, hein, mano Quem acha que foi fácil Aí Meça as suas palavras, parça Porque Falta um só Não, falta dois ainda Quer ver que o último Vai dar zica Sempre o último Dá zica, né Sempre o último Tá num ponto Diferente dos demais Não, pior que não Dessa vez Deu tudo certo Pronto Tá, CO2 E aí Este CO2 aqui Coisa linda Daqui pra cá Peraí Na verdade Daqui pra cá E daqui pra cá Não consigo encaixar ele ali dentro Aqui Pronto Agora é só sair plugando Aqui pra cá É, esse aqui vai dar um pulinho Um pouco mais alto Não vejo problemas Certo Confirindo Beleza Beleza Resolvemos todas as saídas E todas as entradas E... Mano, deu trabalho Deu trabalho Acho que essa BP aqui É a BP que me deu mais trabalho Até hoje Complicadíssima Muitos processos Muita coisa E eu ainda quis colocar As produções mais Aqui dentro Eu poderia até Eu coloquei pra fabricar A própria amônia Aqui, né Eu poderia colocar Pra produzir O próprio floreto Nessa BP E já tem ácido Aqui, né Eu só precisaria trazer pedra Não é tão complexo Assim Vamos só observar Aqui Peraí Deixa eu só ver Uma coisa Aqui Um detalhe Floreto Só vai aqui Usa 12 Ah, tá É que vai bastante A produção do floreto É um pra cada Putz Eu acho que eu vou ter Que fabricar aqui, viu Eu não produzo Isso de floreto Na base Ah, eu não acredito Mano, vou ter que mudar Vou ter que mudar Tá, o ácido Já tá aqui, ó Tira fora isso aqui Não é tão complexo Assim, não Colocar esse negócio Eu só preciso De uma entrada De pedra agora E pedra Você tá ligado, né Sempre tem, né Cadê o diacho Da máquina Que faz isso Aqui, ó Decantador A gente mistura Pedra e ácido É Vai sobrar uma score Aí, né Na brincadeira É pouco, mas São quatro decantadores Não é isso? É isso Esse vidro aqui Nós vamos ter que mudar Ele de posição Tava bom demais Pra ser verdade Peraí Vou mudar, não Vamos tentar fazer Alguma coisa aqui Aqui o bicho É danado De pequenininho Ele tem as entradas Tá vendo Já é Já no esquema É uma atrás E uma na frente Elas já nem compartilham Da mesma distância Deveria ser tudo assim No jogo, né As entradas Deveriam ser mais intuitivas É assim, ó Se eu tirar o vidro daqui Posso pôr ele aqui, ó Ou aqui Né? Já tá usando Essa lateral aqui Põe o vidro aqui, então Se eu colocar ele aqui É só pôr Um elevador Mudança de plano Mudança de plano Aqui Eu tenho que inverter Essa esteira aqui, ó Certo? Na verdade Essa esteira não existe, né? Essa esteira não existe, Marcelo Ai! Tirei o diássico Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Pronto, aí Essa esteira aqui Na verdade O que aconteceu aqui? Nada Tá certo É isso mesmo É isso mesmo Vidro entrar ali Pra pula Certinho Tá, agora vamos mexer aqui Ó Aço de pedra Vamos lá Vamos arrancar fora Que não uso aqui Isso aqui Podemos simplesmente Fazer assim Certo? O floreto Encaixaria Aqui Por que que não tá enca... Ah, tá Porque é uma curva pra cima Assim Ele já vai fazer a curva ali Automático, né? Peraí Deixa eu só mudar uma coisinha aqui Porque tem que ter a entrada Mas ele vai vir por fora Vai vir pela... Não! Aqui só sai o floreto Nada a ver Daqui pra cá Ai, droga Peraí Vamos só mudar o comecinho aqui Pra os dois se encaixar Aqui pra cá E daqui pra cá Pronto Assim Aqui Mesma coisa Daqui pra cá E daqui pra cá Daqui pra cá Tá Aí o ácido A gente vai manter aqui a mesma pegada Deixa eu só tirar esse cano aqui Que ficou todo torto É aqui E aqui nós teremos dois encaixes Um pro ácido Eu tenho que fazer a... Não, Marcelo Ainda tem a retirada É verdade Da escória Tirar esse pedacinho Deu ruim Não é de fato um problemão Mas eu só preciso puxar mais um pra fora Aqui Aí tem que vir nessa reta aqui Aqui pra cá E daqui pra cá E aí os dois encaixam aqui E fica a área de baixo Pra sair A escória Por aqui É E aqui é a mesma coisa Tira até aqui Fruto Um de altura Isso aqui Nossa BP aqui É pra deixar um doido Tá maluco Ah, e aí Nós vamos ter aqui Uma entrada De pedra Pode ser aqui Sem problema É... Qual que é o problema aqui? Vou fazer dessa forma Puxar um pra trás E colocar mais pra cá Porque aí a escória Eu retiro junto ali, né? Coloca esse aqui E deixa a escória aqui Não vai sair quase nada de escória Mas vai sair, tá? Então aqui é pedra Rocha no caso, né? E aqui é a escória Manter vazio Vou fazer as retiradas agora Aqui Ô meu filho Por que que você não Não plugou direto? Ah, tá Não tem como Por causa do cano aqui Não tem problema E aqui é a mesma coisa Daqui pra cá Daqui pra cá E aí Só faltou o ácido Né? Que vai voltar Pra cá Como é que a gente faz Aqui o ácido? Pode ser no mesmo lugar Que tava antes, né? Ele fica aqui, ó Só o vidro que ficou meio Meio perdido aí, né? Será que não dá pra colocar Esse vidro mais encaixadinho aqui? A gente muda o ácido de lugar Colocaria o ácido aqui, ó Colocaria o ácido aqui E o vidro aqui Não é isso? Acho que é isso, né? A gente tira fora Esse elevador aqui Ele é desnecessário Nesse contexto E puxaria a esteira Direto pra cá Ficou encaixadinho o vidro Aí o ácido Retira até aqui Sobrou um caninho macetoso Que eu deixei aqui, ó Este encaixa aqui Este vem Peraí que eu não queria Que ele passasse por cima Dos decantadores Eu quero que ele passe por aqui Até aqui E até aqui Agora é só puxar os rabichos Rasta Peraí, pô Assim não Aí, com conexão Daqui pra cá Pra cá Daqui pra cá Pra cá Certo? Tínhamos aí um depth De floreto Que não temos mais Agora Melhorou, né? Melhorou Eu não tinha feito as contas Do floreto Eu não vi que gastava tudo isso Achei que era menos Não prestei atenção Nesse detalhezinho Mas agora já Tá resolvido E todas essas tranqueiras Aqui morrem Então Eu acho que Acho que é isso Vamos tentar botar Esse troço pra funcionar Deixa eu só Construir ali Mais um assentamento Eu acho que vai faltar Gente Eu acho que essa altura Já deve estar Vamos ver Já deve estar disponível Aqui a área Já, já tá Então Aqui nós teremos Mais um assentamento Pra cá Prega rápida E mais uma Decoração de assentamento Colocar um pilarzinho Aqui Pronto Quase terminando aqui Fechar aqui Depois eu vou continuar Fechando pro lado de cá Essa área toda aqui Vai mudar Essa saída aqui Toda vai mudar Beleza População voltou a crescer Agora vamos copiar Esse cabra aqui Copiar, tá? Não recortar Nunca recorta Tem uma BP pronto Sempre copia Ela não é tão cara De material Mas ela é complexa De fabricação Bem complexa Inclusive Trouxe ela pra cá O jogo O FPS Vai pro espaço, né? Vamos colocar ela O ideal era aqui, né? O ideal era aqui O mais próximo Do assentamento Melhor A saída Isso aqui Pra mim Tá fazendo alguma diferença É que as plantações Tem que ir pra lá, né? Aqui vão ficar as plantações Eu já tenho três de cana-de-açúcar ali E sobra, né? Porque o uso atualmente Sobra bastante Então eu teria que colocar mais Acho que mais umas duas Ou três de cana-de-açúcar Água Não tem problema Água infinita Vamos Tirar o escritório Do capitão daqui Não posso copiar ele, né? Não posso Eu tenho que tirar ele E construir outro lugar Mas eu acho que os decretos mantêm Tirar aqui Vamos lá Deixa eu dar uma pausa Pra não ficar sem os decretos Durante muito tempo Aqui, ó Escritório do capitão 2 Faz sentido Ele tá ali, né? Ele pode ficar aqui Do outro lado Aqui onde não atrapalha nada Entrega rápida Voltou Voltou ao escritório do capitão Agora vamos fazer a limpeza Aqui dessa área aqui Eu tive tanto trabalho Pra fazer E agora vou desfazer É tudo mesmo aqui Vai tudo Quanto custa? Até que custa Pra limpar isso aqui tudo 68 Ó, limpar Isso aqui tudo Eu tenho que pagar pra tirar Isso aqui é caro Tirar material é caro Ó, floreto Água Isso aqui é cana-de-açúcar Ácido Vidro Tinha tudo aqui, ó Papola Etanol E plástico Certo? A ponte Eu vou tirar Esse aqui daqui Porque, na verdade Esses assentamentos Todos aqui estão errados Tem que tirar 1, 2, 3, 4 É, só 4 por enquanto Essa parte que vai sair toda 1, 2, 3, 4, 5 6 assentamentos 1, 2, 3, 4, 5 Bom, 5 eu já posso tirar Tirar essa área aqui, ó Isso aqui tá pausado Mas era pra tá desconstruído, né? Apagar Apagar pra limpar Que não tem onde pôr Aí vai lá pro Essa forma Isso aqui é o que? Milho Essa faixa aqui toda Vai sair Ou eu puxo pra cá Mais um assentamento Hum, verdade Se eu colocar mais uma estrutura aqui Eu posso fechar mais um assentamento aqui, ó E eu não precisaria tirar isso aqui, ó Que já tá feito Tira a clínica Tira a rampa E aí em vez de fazer ali Eu faço aqui, ó Só preciso tirar isso aqui, ó É verdade Isso aqui pra cá Entrega rápida E aí 1, 2, 3, 4 Cabe aqui, né? A de medicina cabe aqui Aqui eu pago Pra construir esses daqui E aí eu vou tirar esses 4 aqui Eles não tão pegando bônus, né? Esses aqui não tão pegando bônus 3, 4, 5, 6 Tem que tirar mais esses 2 aqui depois Deixa eu só terminar a construção Que aí eu Na verdade é melhor atirar agora Porque senão vai dar ruim A população vai subir demais Aí, filho Bora, bora, bora 780 Não, é mais um ainda E aí deu ruim Tirei uma mais Não tem problema Eu vou passando pra lá Constrói mais dois aqui E aí assim Todos os assentamentos vão ficando Com os devidos bônus Faltando dois, né? Seria esses dois aqui Pra tudo ter bônus Aqui ainda precisa mexer depois Mas É, vamos fazer Vamos fazer Já apaga mais dois aqui Já deleta mais dois aqui E tudo fica com bônus agora Vou apagar Ah, esse aqui não Pausa Por enquanto não preciso Certinho Certinho Agora vamos encaixar Aquela bagaça aqui Aí vai ver Não encaixa, né? Agora Vamos buscar lá Vai funcionar nesse episódio, tá? Ela só não vai funcionar Full power Porque eu ainda preciso fazer As plantações Eu acho que não vai dar tempo Mas a gente vai ver Funcionar nesse episódio aqui sim Qual seria o melhor lado? Esse lado aqui, ó Eita, rapaz Tem uma diferencinha aqui De tamanho Não consegue passar O que é que tira ali? Tá, a gente pode fazer Umas mudanças Se eu virar pra cá É que a medicina Vai sair por ali, né? Bom, isso aqui Eu ia fazer de qualquer maneira E se eu colocasse aqui? É que ainda preciso Arrumar o terreno Tá, mas eu vou fazer Aqui Eles conseguem passar pra lá? Não tem passagem pra lá Se eu fechar aqui, ó Aqui cabe, ó Aqui cabe Ali é só composto mesmo? Nossa, mas ficou Na beirolinha aqui, ó Qualquer coisinha errada Vamos fazer o seguinte, então Deixa eu colocar Pra despejar Aqui também Pronto E tira isso aqui Aí, beleza Aos poucos eles vão despejando aqui É... Solta a pausa? Rapaz, ainda fiz uma casa a mais, hein? Mas tem comida pra isso Não tem problema, não Vou ficar de olho aqui No pãozinho aqui, ó Começar a baixar muito Eu vou saber que tá errado Mas eu preciso ainda fazer Plantação de batata De milho Que eu tinha tirado Frutas Eu tirei todas as plantações Vamos soltar a pausa E ver esse troço Se desenvolver E ver esse troço Tudo bem? Não tem nada Eu vou saber que foi Bom, rapidinho a montagem, né? Três minutinhos aqui, montaram tudo. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a situação. É claro que tem os xizinhos, né? Que tem que desligar aqui os troços. Esse aqui é tudo a mesma coisa? É. Copia e cola. Tá vendo? É estranho porque os outros também estão em alta, mas eu não sei por que ele tá aparecendo isso. Antes não aparecia. Não aparecia. Esse tipo de coisa não acontecia antes. Vai ter que sair desabilitando tudo agora, senão eles vão fazer entrega. Porque o que é o alto? Ah, tá. Eu sei o que é. É porque tem porta disponível, né? Só que como tá a receita selecionada, é quando todas as portas estão ocupadas ele não faz isso. Mas tudo bem. Certinho. Aqui a mesma coisa. Já até travou aqui a saída. Certo. Aqui a mesma coisa. Tá vendo? Fica tudo bagunçado. E isso aqui ficou com um despaço a mais, né? Agora que eu vi. Mas já foi. Agora já foi. O que é isso aqui? Oxigênio. Tá bom. Aparentemente tá tudo certo. Vamos desligar isso aqui também. Tem que deixar tudo no esquema pra... Quando copiar a BP, né? Já fica salvo já com tudo desligado. Aqui a mesma coisa. Não tem como chegar a cana de açúcar aqui. Certinho. Desliga aqui. Aqui é desligado também. Aqui nem existe, né? A possibilidade. Só retirada só. Beleza. Aqui também pode desligar tudo. Aqui também pode desligar tudo. Falta algumas entradas. Vocês sabem, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Aqui é a papola que eu tinha guardado. Que eles já estão enchendo. Trazendo vidro. Aço também estão trazendo. Plástico. Já já eles devem trazer. Porque tem bastante plástico também. O que que tá faltando aqui? Aqui só sai etanol. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Aqui já... Ah, já tá trazendo plástico pra cá sim. Já tá sendo produzido. Aqui tem que sair... Desinfetante. Vem pra cá. Tá. Eu só vou colocar a BP depois que eu tiver certeza que tá tudo ok, tá? Temos aqui desinfetante. O desinfetante ainda não está chegando aqui. Vamos descobrir por quê? Ah, tá. Não tem etanol. Porque, né, não tem nada chegando aqui de cana-de-açúcar. Eu posso puxar uma esteira dessa cana-de-açúcar pra cá. Ou colocar mais um armazenamento e deixar manual. Passo aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Só pra gente ver esse troço funcionando nesse episódio. Cana-de-açúcar. Manter cheio. Esses aqui estão no manter vazio, né? Pior que não estão. Pronto. Papola tem um pouquinho ali o suficiente pra fazer as primeiras produções. Vamos ver aqui se já tá feito esse aqui. Pra cá é pedra. Tem dois caminhões tentando trazer pedra pra cá. Ah, tá. Mas esquece que eles estão lá embaixo. Beleza. Vocês estão removendo terra daí, mas não é mais, né? Pra fazer isso aqui, ó. Isso aqui não existe mais. Esquece isso aqui. É porque acabou o carvão escavável aqui, ó. Continuar escavando o carvão. Agora é pra cá, ó. Só que essa altura aqui já ficou zoada, né? Então vamos pegar daqui o carvão agora. Porque ali já ficou... Ficou estranho já. Pegar daqui, ó. Carvão pra caramba. É aqui, ó. Tem que me preparar pra ir buscar carvão em outro lugar já, viu? Ou talvez fazer o contrato do carvão, né? Acho que seria interessante até já começar a promover esses contratos. Como eu pretendo fazer nessa área aqui, ó. Bom, por enquanto ainda não é um problema. Vamos lá. Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Chegou a cana. Desliga aqui. E faltou eletricidade. Eu vi piscando, hein? Olha. Beleza. Produção do açúcar. 100%. Aqui já estão retirando antibióticos. Que já estão chegando... Deixa eu ver. Sim. Já estão chegando nas suas devidas fábricas. E aí só fica faltando o etanol que tá aqui no final. Que ele é um pra um. E faltou eletricidade de novo. Vamos ver o que tá acontecendo? Pode ser um probleminha aqui no meu reator. Aparentemente, não. Não, pô. 435 megawatts? Não é. Não é. É só um... Pequeno distúrbio na força. Pãozinho baixou. Tá vendo? Então eu tenho que fazer minhas outras produções. Batata, essas coisas que eu parei, né? Faz tempo já que eu parei. É, tá dando uma pingolada na eletricidade. Deixa eu dar uma olhada lá. É... Ok. Tá, peraí. O que aconteceu? O que aconteceu? Não. Aqui é ácido. Eita, eu não conectei de volta aqui a produção do... Nossa senhora. Isso aqui é aqui, ó. Tá maluco, Marcelo? Peraí, 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 peraí. Cadê, 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 cadê? Cadê? Eita, tá pausado? Não. Solta a pausa, Marcelo. E conecta isso aqui. Nossa senhora, tá tudo errado. E agora, como é que eu volto a produzir eletricidade? Vamos, vamos, vamos. Eu tenho aqui um pouquinho de material pra tirar daqui de dentro. Que deve ser o suficiente. Olha, ele tá indo, ó. Tá vendo, ó. Esse desgraça aqui, quando ele desliga, ele para a produção, né? Deixa eu só conectar ele aqui direto. Peraí que vai chegar lá. Tá chegando, tá chegando. Tem dois aqui. Nossa, mano. Que beleza, mano. Vamos ter que... Pra fazer as produções básicas, vou ter que apelar aqui, ó. Vamos ter que... Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui, ó. Combustível tá aqui. Vamos colocar... Alguns geradores. Geradora diesel 2. Vai ter que improvisar aqui, ó. Tem que improvisar. Essa desgraça não produz nada de energia, mano. 5 megawatts, mas acho que é o suficiente pra rodar o maquinário básico. Vai torrar aqui, hein. Tá, eu tô fazendo isso aqui. Faz algum sentido isso que eu tô fazendo? Não faz sentido nenhum, porque... Tem que dar mais um espaço, senão como é que eu vou passar o material? Nossa, eu deixei desligada a produção, mano. Não acredito nisso. Isso aqui é provisório, tá? Eu vou colocar uma... Uma... Turbininha pra cada um, mano. Será que é o nome? Se eu sei até o nome. Eu tô até... Tô em choque. Calma aí. Pô, no final do episódio, Marcelo? Eu tô tranquilão, achando que a produção tá torando de combustível pro reator. Ainda bem que eu tenho o Unit guardado, hein. Se não tivesse o Unit agora, era GG, viu? Tá, isso aqui eu acho que garante... O básico. As coisas são prioridade máxima. Vamos lá. 10, 20, 30, 40 megawatts. Entendi. Certo. Tá, vamos ver como é que tá agora aqui as produtividades. Esse cara aqui tem que aumentar a prioridade dele. Que é ele que fabrica o combustível. E esses daqui também, ó. Aqui. Esses daqui... Vou aumentar também. Não precisa ser um, não. Mas aí tem que voltar a produzir, ó. Na verdade tá tudo parado aqui dentro, né? É que eu tirei o contrato. Eu tinha removido o contrato. Ó, os elevadores também tem prioridade de energia. Que beleza. Calma que aos pouquinho vai... Vai reestabelecer a coisa. Aqui, ó. O importante é essa produção aqui não parar, ó. Como tem bastante urânio aqui parado na esteira. Essa é a parte boa, né? O urânio é 20% aqui, ó. Salta. Tem a rodo. Acho que nós conseguimos retomar aí as rédeas. Deixa eu só mudar a prioridade de energia desses caras aqui. Colocar lá no topo. 15. Quando os reatores começarem a funcionar, eles já param automáticos. Ó o consumo de combustível que foi aqui. Mano. Vamos ver. Já deve tá rodando aqui, ó. Já. Já ligou de novo. Já ligou de novo. Ele vai ter que fazer algumas produções pra começar, né? A realmente produzir eletricidade aqui. Pra ele começar a dar o giro de novo. Mas os dois já tão ligando, ó. Já, já retoma. Já, já retoma. Ó, o principal aqui me parece que já... Já manteve, ó. O principal já manteve. Deixa eu ver se tá chegando aqui nas turbinas. Tá chegando. Tá chegando. 100%. 100%. Aí, beleza. Voltou ao normal a energia. Rapaz, que sufoco no finalzinho, hein? Que sufoco. Deixa eu ligar de novo a minha mina de urânio. Ela tá pausada. Aí, pronto. É isso, galera. Estamos produzindo medicina? Acho que não ainda, porque tá faltando chegar aqui no final a... A cana, né? Tem que esperar encher todos os buffers aqui. Mas a produção dá, tá? Pra tudo aqui. É exatamente o que precisa. É como a energia tá dando umas falhadinhas. Mas tá bom. Finalizar o episódio por aqui. Deu tudo certo. A gente se vê no próximo episódio. Bom. Acho que é isso, né? Faltou ácido. É verdade. É verdade. Mas tá bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Olha o petróleo chegando. Olha o petróleo chegando.